Hello everybody! How are you doing? I hope everybody's fine. The texture produces more content of this type, ok? So, let's go. Present Perfect. First of all, Ingrid, why do I use it? I have two different uses. One is to talk about the past and one is to talk about the past. How about the past? Whenever I'm saying that I've already done something, or what I've just done without this figure, and I don't say when it was, I'm going to use the Present Perfect instead of Simple Past. Lembrando que o Simple Past é quando eu uso o passado simples para falar de coisas que eu já fiz no passado, mas eu sempre tenho uma referência de tempo. Foi ontem, foi mês passado, foi ano passado. Já o Present Perfect eu não coloco essas referências de tempo, tá? Ah, teacher, então é uma frescura? Mais ou menos, tá? A não ser quando você quer falar, eu já fiz, eu nunca fiz, ou eu não fiz ainda. Aí eu preciso necessariamente da figura do Present Perfect. Vamos pegar um exemplo. Ir pra Disney, por exemplo, né? Que todo mundo gosta. I have already been to Disney. Lembra do have been e have gone a diferença? Se você não viu, tá lá no meu Instagram. I have never been to Disney. Nunca fui a Disney. I haven't been to Disney yet. Sempre o yet, na negativa, ele significa esse ainda não. E ele sempre está lá no finalzinho, ok? A teacher vai deixar aqui escritinho no vídeo pra você poder acompanhar com mais facilidade. Beleza, hein, Ingrid? Ah, entendi já aqui que eu tenho aqui pra falar do passado e aquele uso lá do dia-a-dia. Sempre quando eu tô tendo aquela conversa do dia-a-dia, de e aí, o que você fez hoje? O que você fez essa semana? O que você vendeu esse mês? Essas conversas de dia-a-dia, quando eu tenho um tempo em aberto, hoje, hoje não acabou. Essa semana, essa semana não acabou. Esse mês, esse ano, vida, graças a Deus não acabou. Sempre quando eu tenho esses tempos em aberto, é o Present Perfect que eu uso. Eu não posso usar o Simple Present, gente. I work today. Eu trabalho hoje? Não, quero falar que eu trabalhei. Ah, I work it today. Ué, é Simple Past agora? Pensei que hoje era presente. Percebe que não dá pra usar nenhum e nenhum outro? Então, quem que eu vou usar? O Present Perfect, o galão, o bonitinho, o chuchuzinho do inglês, ok? Que vai ser I have worked today. I have worked today. Sempre pra fazer Present Perfect. Independente se é lá no Zoom, que é do passado, ou aqui, que é do dia-a-dia. Vou precisar do have ou do has como auxiliares. Não vou traduzir eles como ter, ok? E vou precisar de um verbo no participle. Participle é o participio. É aquela forma do verbo a, do e, do ido, sabe? Eu tinha ido, eu tinha participado, eu tinha comido. Essa forma verbal, que no inglês é a terceira coluna do verbo, ok? Se o meu verbo era regular, ou seja, tinha edzinho lá no meu passado simples, por exemplo, like, liked, na terceira coluna ele continua, tá? Então, suave para os verbos regulares. Agora, se ele for irregular, ele muda tudo. Por exemplo, go, went, gone, ok? Ele muda completamente. São poucos verbos. Mentira, não são poucos, não. É, um pouquinho. São alguns verbos, ok? Que mudam completamente e que merecem um pouquinho mais da sua atenção. Mas nada que a prática não te ajude. E por isso que a Tur trouxe três músicas que todo mundo conhece. U2, Linkin Park e Rihanna, todo mundo conhece. Para vocês conseguirem ver a aplicação do Present Perfect, ok? 1 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL